Ah, Londres, que cidade! Há história em cada canto e um turista para fotografá-la. Pubs oferecendo bebidas e alegria, toda música, teatro e arte. E multiculturalismo. E o sistema de metrô mais antigo do mundo. Uma cidade de respeito, uma das melhores. Levou 12 mil anos para ser construída e somente uma noite para derrubá-la. Qual a situação? A segurança do perímetro caiu, mas tem vários amiguinhos voadores por aí. Puta merda. Dalton, não temos tempo. Sim, senhora. Entrei. Alguma ideia do que nos aguarda, Bagley? Se não tivesse se apressado, eu teria. Já pensou em deixar essas ameaças de segurança para as autoridades? Essa é boa, Bagley. É mais fácil o governo nos prender por tentar ajudar do que fazer alguma coisa que peste. Vamos resolver nós mesmos. Cuidado, Dalton. Bagley está detectando preocupação na voz da Sabine? Excelente. Falar de sentimentos com o computador. Isso explica muito. Calem a boca e voltem a trabalhar. Lá está ela. A segurança por resta merecida. A entrada surta foi enxerida. Isso doeu mais em você do que em mim. Vê se faz o favor de ficar quieto, Dalton. Se não atirarem em mim, eu não atiro de volta. Que tal? Coloquem todos os picos do CIS, pessoal. Entendido? Cheque-tac. Que tal? Vamos lá. Tem um monte de equipamento do DedSec aqui. Qual será a intenção disso? O quê? Como conseguiram acesso a isso? Não sei, mas alguém quer fazer parecer que o DedSec esteve aqui. Merda. É melhor você ter muito cuidado, Dalton. Quem são esses homens de preto, afinal? Não dá pra identificar. Deve ser essa a intenção. De elétrica pronta. Repetindo, os fogos estão prontos. Ai, caralho. O lugar inteiro está pronto pra explodir. Caramba, esses recipientes... Bagley, isso é... Nitrogênio RDX. Suficiente pra demolir o parlamento. Consegue localizar o detonador, Bagley? Não exatamente, mas tem um dispositivo transmitindo uma cacetada de dados criptografados no andar de cima. É esse mesmo. Tô a caminho. Bagley, não é o detonador ali? Não, mas é um transmissor que está enviando um sinal para alguma coisa no andar de cima. Acho seguro supor que é o detonador que estamos procurando. Não, mas é um problema. Eles colocaram o nome do DedSec em todas as bombas Desgraçados, vão explodir o parlamento e colocar a culpa na gente Não se você acessar o detonador antes deles Bem na Câmara dos Comuns Esses homens de preto têm que ter colhões para se organizar no centro do governo Achei o detonador E sem dúvida funciona Magli, me ajuda aqui com isso Sim, mas infelizmente eu não tenho acesso Espera, não temos chance nenhuma sem o Magli Espera, talvez eu consiga Fui treinado para invadir sistemas no M.I.5 Você é cheio de surpresas Não perde tempo Beleza, Magli, vá em frente Entrei E as bombas se armaram por conta própria Isso vai complicar as coisas Puta merda Dá para desarmar ou não? É claro que sim Mas posso acabar acionando outro mecanismo e vaporizar você no processo Fique avisado Isso vai atrair a segurança na sua direção, Dalton Temos companhia nos fundos Merda Dalton, a coisa está esquentando aqui na sede Quanto tempo você vai levar, Bagli? Depende de quantas vezes você me interromper com perguntas Isso aí, pessoal Chegou a hora do show A coisa vai ficar séria Porra Estão aqui, vou tentar distraí-los Olhos abertos, a arma engatilhada Aqui tudo limpo Prosseguindo Novidades, Bagli Digamos que estou impressionado e irritado com a sofisticação do sistema de segurança Ainda estou tentando Bagli, diz que já está quase lá Ultrapassei a segurança Agora estou vasculhando terabytes de códigos para encontrar a verdadeira sequência de detonação Ai, meu Deus Agora a situação foi por cara Não, 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 não Vamos lá. Probleminha, Dalton. Precisarei da ajuda dos seus membros corporais. O que houve? Há três slots à esquerda. Um deles é o receptor. Você precisa puxar o fio do controlador, entendeu? Tá de sacanagem? Nunca falei tão sério. Puxe o fio. Se isso me explodir, eu... Bombas desarmadas. Tá vendo? Não foi tão ruim, foi? Pague seu filho da mãe. Quase tive um ataque do coração. Oh, oh. Que porra é essa que eu tô vendo? Pelo visto, o parlamento não é o único alvo. Mais bombas estão sendo acionadas. Na tela, Babi. Neta, temos que divulgar isso. Tem que evacuar esses locais. Estão espalhados por toda Londres. Não vai dar tempo. Mas a minha irmã tá na conferência da Toa. Temos que fazer alguma coisa. Detectei um transmissor no telhado enviando um sinal para outros locais com bombas. Se conseguir chegar até ele... Posso desarmar tudo. Sabine! Merda! Dalton, eles entraram! Vai! Pro telhado! Sabine, o que está acontecendo? Estamos sendo invadidos. É uma chacina. O protocolo manda apagarmos tudo, incluindo o Bagli. Eu preciso dele pro transmissor. Eu sei. Mas se pegarem ele, terão acesso a tudo. Nomes, operações, locais... Tá. Eu vou fazer a moda antiga, então. Apaga ele. Sim, me apague. Anda logo, Sabine. E depois dá o fora daí. Porra! Certo. O Bagli já era. Você tá por sua conta. Dalton, se tudo der errado... Não vai. Te vejo no ponto de encontro. Eu prometo. Boa sorte. O que é que está? Ok, ok, ok. Bimbo. Bimbo. Não, 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 não. O que é que está? O que? Dalton Wolf. Tô impressionado. Mas que porra é essa? Ainda acha que tá aqui pra salvar Londres? Acho que isso não vai acontecer. Você tá aqui pra ajudar num trabalho importante. Trabalho importante? Matar milhares de... Exatamente. Pra salvar o mundo. Sabe que muitos rondenos já morreram, né? Pela peste, pelo grande incêndio, pela blitz. Uma pena. Mas a destruição sempre conduziu a cura. E ela começa hoje. No dia zero. No dia zero. Não, não, não. Tá na hora do incêndio total. Tá, meu Deus. Uma série de explosões devastou três locais em Londres. As autoridades orientam os residentes a permanecerem em suas casas enquanto a situação se desenrola. Ainda não recebemos um número oficial de vítimas. Quase a 30-7. Pessoas se reuniram e iniciaram uma marcha com velas para que milhares de famílias pudessem expressar seu luto e, em geral, a cidade inteira. Londres está completamente focada em... A gente tem um número oficial de imprensa na Downing Street, onde Nigel Cass, CEO da Albion, empresa militar privada, recebeu um mandato para defender Londres. Cass prometeu caçar o DeadSec. O grupo terrorista responsável... A Albion utilizou sistemas de inteligência artificial de ponta e drones autônomos para capturar os últimos membros do DeadSec. Uma advertência clara... As populações do Reino Unido estão relatando lucros recordes devido ao aumento da eficiência produtiva e distribuição provocado pelo uso de tecnologias desenvolvidas inicialmente para propósitos de segurança. A guardada limpeza geral, graças à baixa na criminalidade, jogos ilegais, tráfico de drogas e prostituição em queda, desde as acusações contra quatro dos cinco líderes dos maiores grupos criminosos de Londres. Em breve, as ruas de Ketland e Brickstone estão... A medida que o mandato da Albion é estendido indefinitivamente pelo governo, a vida começa a voltar aos padrões normais. Toques de recolher e restrições de viagem foram retirados nos distritos graças aos... Em breve, as rebeliões em Trafalgar Square não passam de completo exagero. Com uma narrativa alimentada por oportunistas estrangeiros nas mídias sociais, a Albion já fez a detenção de todos os... Não compreendendo o público pela circulação de fake news, as teorias que persistiam nos recantos sombrios da internet, alegando que o grupo terrorista DedSec não participou dos atentados, foram todas rejeitadas. Nossos próprios repórteres não encontraram um único londrino capaz de defender tais acusações. Os fatos não suportam qualquer outra história. Eu preciso juntar uma equipe, mas não vou reconstruir o DedSec sozinha. Vamos invadir o CTOS de Londres para ver quem está disponível. Eu sou Claire Waters e na rádio Bucanir dessa semana estaremos discutindo o grupo de hackativistas e supostos terroristas DedSec. Na chamada temos o Colin. Colin, qual é a sua opinião? Eu venho dizendo desde o começo que deveríamos colocar o DedSec na cadeia. Agora eu acho que eles merecem ser colocados contra o paredão e fuzilados. Não acha muito conveniente eles terem sido acusados de terrorismo mesmo sem apresentarem nenhuma prova? Olha pra dor! Olha pra cidade! De que outras provas você precisa? Bom, Colin, é só olhar pro histórico de ações não violentas deles. A Alpion colocou mais civis no hospital nos últimos meses do que o DedSec em toda sua existência. Parece bode expiatório. Agora tô com a Emily na linha. Emily, qual é a sua análise? Tem razão, Claire. O governo tá jogando a culpa no DedSec pra fazer parecer que tá tudo bem. Eles não fazem ideia de quem foram os responsáveis pelos atentados, mas isso não pega bem nos jornais, né? O DedSec tem sido uma pedra no sapato deles. Então quem melhor pra receber a culpa? Andy, é com você agora. O que você acha de tudo isso? Pra mim não há dúvidas de que o DedSec mostrou sua verdadeira face. É terrível pensar que por anos abrigamos elementos tão perigosos, terroristas entre nós. Você considera o DedSec mais perigoso do que as outras gangues de Londres, como o Clã Kelly? O Clã Kelly pode no máximo colocar fogo na sua loja e tentar te matar, mas nunca explodiriam todo o parlamento. A seguir temos o Rei da Cripto. O Pseudônimo é pra se proteger? Claro. Todo mundo devia usar um. Pra que facilitar as coisas pra eles? Ainda mais agora que vimos do que são capazes e até que bom. Merda. A situação tá pior do que eu esperava. Isso aí. Vamos chamar o povo de Londres pra luta. O Pseudônimo é pra se proteger. 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 Bom ver que está respirando. Se ainda quiser ajudar a causa, o DedSec precisa de você. Vou enviar as coordenadas do nosso último abrigo. Me encontre lá. Tá legal. O que é isso? Foda-se. Enviei um patch para o seu óptico, para você poder acessar nosso sistema de segurança. Ele não autoriza ninguém que não seja do DedSec, então você vai ter que acessar manualmente. Passagens secretas e esconderijos? Ah, isso me traz lembranças. Você é da Turma da Sabina, né? Te vejo lá embaixo depois, então. Abra-te, Sésamo. Alguém aí? Acho que não. Vamos religar, Luiz. Cadastro no DedSec não encontrado. Identifique-se ou eu vou fechar as saídas, hackear seu óptico e ler todos os e-mails que você escreveu bêbado na vida até você morrer de fome. Beleza, mas tu vai precisar explicar minha morte para a Sabine. A Sabine está viva? Até que enfim, uma boa notícia. Meu nome é Bagley. Ah, e a assistente avançadíssima do DedSec que com certeza não foi roubada de lugar nenhum. Parece que estou apagado há alguns meses. Você poderia me conectar à rede do DedSec para que eu possa ficar mais poderoso do que vocês humanos conseguem imaginar? Digo, me atualizar no que eu perdi? Agora sim, estou conectado à rede de novo. Baixando nosso banco de dados, arquivos de notícias e... Ah, ah, ai não. Grupo terrorista DedSec é responsável por atentados a bomba em Londres? Dalton Wolfe morreu? Eu mal viro as costas e vocês imediatamente fodem com tudo? Resumiu bem, mas o que falta saber é se o DedSec não foi responsável pelos atentados, quem foi? Não consigo lembrar do que aconteceu depois que o Dalton, ou melhor dizendo, eu, desarmei a bomba no parlamento. Preciso de mais informações sobre o que aconteceu depois de me desligarem. Mas consigo extrapolar o envolvimento de um grupo hacker desconhecido do qual só sabemos o nome, Zero Day. Me parece provável que esse grupo realizou os atentados e jogou a culpa no DedSec. Venha até o meu terminal. A Sabine quer uma chamada de vídeo. Vou entrar em contato com a Sabine Brandt. Sugiro que ouça atentamente tudo o que ela tem a dizer. Aí está você. Que bom te ver bem. Bagley. Meu Deus, que ótimo ouvir a sua maldita voz. Sua memória está intacta? Quem me dera. O último registro que tenho é do nosso QG sendo invadido. E a única pista é um grupo chamado Zero Day. Sua familiar? Não. Mas o QG foi atacado por homens de preto. Os mesmos que estavam no parlamento. Talvez trabalhem juntos. Não tivemos a menor chance. Saíram atirando em todo mundo. Meu pai. Como é que tu saiu dessa? Escapei pelos esgotos que ligam a Kandem. Um contato me levou para fora da cidade. Desde então tenho me escondido no norte. Prudente. O seu perfil foi marcado como alvo de prioridade máxima no sistema de vigilância da cidade. Um reconhecimento parcial seria o suficiente para irem atrás de você atirando. O DedSec está menos popular que a praga ultimamente. Olha, sabe que eu faria qualquer coisa por você, mas puta que pariu. A Sabine forçou a barra. Olha só se tem alguém que entende de risco aqui, sou eu. Porque eu já perdi tudo e todos. Mas a questão é a seguinte... Londra está num caminho sem volta. Se o DedSec não puder ajudar, acredite, ninguém pode. Essa cidade precisa resistir. E começa com você. O que acha? Foda-se. Tem coisa pior que a morte. Excelente. Novo registro de agente do DedSec. Boas-vindas. Seria bem irresponsável da nossa parte de jogar nesse mundo cruel nu e sem norte. Ao redor do abrigo, você vai encontrar equipamentos essenciais para o seu kit básico DedSec. Obrigado. E aí E aí MÁSCARA Não é tal dar uma renovada no guarda-roupa, hein? Porque, convenhamos... Agora você tem um monte de brinquedinhos, mas o básico sempre é importante. Você precisa saber dar um soco e como levar um também. Se você chegar de arma na mão, a Albion vai responder à altura e aí você vira queijo suíço. Tente sempre evitar danos colaterais. Aqui no DedSec, armas são sempre a última opção. Você já conhece a Connie Robinson? Ela é a dona do pub e um velho contato do DedSec. E é uma campeã de bola. Vamos começar com os movimentos básicos. Me acerta, sem timidez. Você tá pegando o jeito. Você tem que me fazer abrir a guarda. Acho o ponto fraco. Eu não teria feito melhor. É isso aí! Não dorme no ponto. Você não me quer perto de Mike. É isso aí! É isso aí! Você só precisa dominar mais uma habilidade. Socialização. O resto da sua equipe chegou. Que tal ir lá conversar? Bem-vindo a bordo. Ah, sim. Eu estou pronto. Disposto e as ordens. Oba! Que doido, velho. Não acredito que estamos aqui. Meio esquisito, na real. Tipo, sem nenhum teste do DedSec, sei lá. Pois é. Seria bom ter mais tempo pra se preparar. Mas a situação é urgente. Agora que aprenderam a arte do roubo virtual, Sabine quer ter uma palavrinha com vocês. Bom trabalho, pessoal. É bom ver o abrigo sendo usado novamente. A única maneira de evitar que Londres caia na completa opressão é reconstruindo a resistência. Precisaremos recrutar, treinar e reabastecer nosso arsenal. O povo está ansioso pra se revoltar e retomar a cidade. Por isso, precisamos mostrar que o DedSec está lutando do lado deles. Pra ser honesto, eu achava mais proveitoso estar afundando os crânios por aí. Sabe os mercenários que ficam de marchinha na rua? Estão dominando a cidade inteira. E enquanto isso, o clã Kelly escalou o mundo do crime feito uma barata. Eles precisam ser detidos. Justo. Mas lembre-se de que o grupo Zero Day ainda está à solta. Eles já derrubaram o DedSec uma vez e pode apostar que eles vão tentar de novo. Acredito que eles foram os responsáveis pelos atentados e jogaram a culpa no DedSec. Com a sua ajuda, planejo desvendar esse mistério. Já temos muito o que fazer. Chega de papo. Bora desfoder Londres. Primeiro item da lista. O Serviço de Interceptação e Resposta a Sinais, vulgo CIRS ou a Gestapo Britânica, desenvolveu uma tecnologia de vigilância chamada Reconstrução em Realidade Aumentada. É a obra-prima da violação de direitos de privacidade. Portanto, seria muito útil para encontrarmos o Zero Day. Para convencer a opinião pública de que não somos maníacos violentos, vamos precisar nos esforçar muito. Vou deixar você decidir como se portar em público. Mas não se esqueça, agora você representa o DedSec. Encontrei alguém que podemos recrutar. Disse que escapou recentemente de, abre aspas, um laboratório maligno. Obviamente não posso confirmar se isso é verdade, mas a pessoa realmente tem muitas habilidades. Estou impressionado. A gente devia recrutar ela. Pensei a mesma coisa. Não importa de onde tenham vindo, o que importa é que vai agregar muito para a resistência. Preparei uma reunião para vocês. Marquei um possível recruta para você. Melhor dizendo, um recruta mascarado insano hackeou o canal do nosso óptico e começou a dizer que agora mandava em tudo. Eu sou mais experiente, não é? Que porra é essa. Está vendo o estresse que eu tenho que passar? Mas a identidade dele é verdadeira. Só mandem alguma missão para ele parar de encher meu saco, por favor. Certo, marquei um novo recruta para você. Mas vai ter que me prometer que não vai dar um xilique de fã quando descobrir quem é. Estou ouvindo. Parece que o lendário Aiden Pierce veio para Londres. E ele é amigo da Connie. Será que tem alguém nesse mundo que ela não conheça? Estou impressionado. Mas a gente devia recrutá-lo. Tá bom? Pode, vai. Assim começa o caminho para o estrelado. Oi. Vamos com calma, tá bom? Não tem nada. Não tem nada. Você está sempre olhando com medo por cima do ombro. Como vai olhar para frente com esperança? Só um minuto. Fazendo um pouco de recrutamento, né? A resistência sempre vem primeiro. Então vamos colocar isso à prova. Você foi acionado. Então vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, meu Deus. O que é isso? Reconstrução de dados do CVS de realidade aumentada ativa. Aqui está bom. Não saia do lugar até eu baixar dados suficientes para o servidor. Download concluído. Mas precisamos de mais amostras de dados, então toma aqui novas coordenadas. Que fantástico. Veja só. Está compilando dados da infraestrutura de vigilância, de drones próximos do CTOS, de óptics de civis, câmeras de monitoramento e depois juntando e projetando o que aconteceu neste local há 24 horas. Incrível. Incrível. Não saia do lugar. Cuidado, o caminhão está levando muito dano. Mais algumas porradas e ele já era. Deconstrução de dados no CTOS de realidade aumentada ativa. Certo. Barrendo os dados dos optics, câmeras do CTOS, microfones, laptops. Escuta, você acha que o Sears usa isso para ver gente trepando? Caralho, será que eles usam para algo além disso? Bagli, temos companhia. Caralho, consegue despistar os penetras na festa? De repente convidar eles para uma oficina de modelagem em argila e compartilhar segredos pessoais. De qualquer forma, chegue ao destino com vida. Caramba. Tá, beleza. Transferência concluída. Precisamos de mais um conjunto de dados. Últimas coordenadas chegando. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Uh, essa foi por pouco. Sim, tá todo mundo impressionado que eu não te matei. Mas não comemora ainda, porque tem outra missão chegando. Tchau. 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 Termine o seu docinho. Temos trabalho a fazer. Um doce? Não, isso é combustível. Foi por isso que você pagou mais caro? Cheesecake de morango? Aqui é alto desempenho. Só combustível do bom. Nada além de escombros e aço torcido. Foda saber que foi aqui onde todas aquelas pessoas morreram. Gostaria de saber por que a Albion está guardando uma pilha de entulho meses depois do incidente. Tem alguma coisa errada aqui. Talvez a gente descubra alguma coisa aqui. No que eu preciso ficar de olho, Bagley? Qualquer dispositivo que possa estar emitindo o sinal que parece estar vindo do meio dos destroços. Dedsec chamando. Sua vez. Beleza, deixa comigo. Beleza, deixa comigo. Beleza, deixa comigo. Beleza, deixa comigo. Vamos lá. Se você tiver com essa arma, vai. Vai, vai, vai. Se for todo mundo, eu vou embora. Vai, vai, vai. O que? Ai, não, não, não! Arma! Merda! Mas o que é isso? É isso? O sinal está vindo desse fragmento de robô-aranha. Ainda não sei quem é o dono. Está em pedaços. Como é que essa porra chegou aqui? Difícil de saber. Mas após a reconstrução virtual, talvez seja possível descobrir o que aconteceu com ele e qual a relação dele com o ataque. Acesse as fontes de dados aí perto para que eu possa compilar os dados de reconstrução em realidade aumentada. Perfeito. Faltam duas fontes de dados. Mais uma fonte de dados e pronto. Isso é o bastante. Agora é só tirar o áudio dessa transmissão e o vídeo desses 36 e pronto. Volte para o local onde você encontrou o robô-aranha e eu mostrarei a reconstrução em realidade aumentada da noite da explosão. Entendido. Reconstrução de dados do CDOS de realidade aumentada ativa. Trouxeram a carga? Porra, não achou que a gente ia dar pra trás? Eu não confio nos Kenney. Então o clã Kelly estava envolvido nos atentados. Se isso não for uma entrega, eu sou a rainha da Inglaterra. Os Kelly foram os fornecedores. Primeiro uma aranha, agora uma teia. Eu quero saber quem é que está comandando essa rede. Será que faz parte do Zero Day? Ué, se quer saber, começa a procurar logo. Bugley, precisamos descobrir quem estava controlando o robô-aranha. Já decifrei totalmente o sinal do robô-aranha. Não identifiquei um usuário específico, mas trata-se de um código de chamada utilizado pela polícia metropolitana. Claro que a polícia estava vendo. É só o que eles fazem. A reconstrução continua depois daqueles destroços. E como eu faria pra ver isso? Você tem um túnel quântico aí na sua cartola mágica? Faltam uns 10 anos pra tecnologia de túneis quânticos chegar, mas robôs-aranha e drones já fazem parte do nosso cotidiano. Se você não quiser esperar, tente usar um deles. Hum, boa ideia. Que tal direcionar os seus globos oculares para a carga da van? É entendido. Nitrogênio RDX e o mesmo sistema de detonadores das bombas usadas no parlamento. A marca do Zero Day. Pronto, vai logo. Tem mais entregas pra fazer. Então, de contratar ou de abastecer os alvos? Confio, cada um só sabe o que precisa. Então, o Zero Day usou vários grupos pra realizar os atentados. Belo jeito de coordenar um ataque em massa de modo anônimo. O Zero Day precisava de pessoas e recursos, mas precisava manter certa distância. Não é necessário ser a melhor IA detetive do mundo pra perceber que tanto o Klauella e quanto a Albion se beneficiaram com o resultado final. A reconstrução em realidade aumentada não vai nos ajudar mais do que isso. Se conseguíssemos encontrar um oficial misterioso que estava espionando pelo roubo-aranha, quem sabe tenhamos uma chance. Rastrei o número de série do roubo-aranha. Há três anos, ele foi enviado pra New Scotland Yard. Talvez seja possível descobrir mais informações deste envio na sede. Então, a polícia estava atrás dos terroristas e esconderam a identidade deles do público? Por quê? A única forma de descobrir é investigando a New Scotland Yard. DeadSec falando. Está pronto? Você que manda. Pelo visto, a Albion tomou essa delegacia. Da polícia como um todo. Mas nada tema. Se os capagas privatizados não atenderem a sua expectativa, é só buscar a concorrência. Não, 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 não. Encontramos nosso robô-aranha, Bagley? De acordo com o número de série, é compatível com a peça de robô-aranha que encontramos no local do atentado à toa. A pergunta é, quem foi o último a usá-lo? Leve o robô-aranha para fora da sala. Preciso de uma conexão direta para revelar as informações do coleguinha bipartido. Claro, sem problema. Aquela abertura ali parece um bom ponto de saída. Mesmo quebrado e sem algumas pernas, o robô-aranha consegue pular e rastejar pela ventilação. É uma boa maneira de invadir a delegacia sem ser percebido, hein? É a máscara do Dalton. Deve ter sido encontrada lá no parlamento. Provavelmente é a última coisa que restou dele. Deve ter sido encontrada lá no parlamento. Que merda, olha só todo esse lixo. Você vai ter que pular por cima dele para alcançar o próximo duto de ventilação. Deve ter sido encontrada lá no parlamento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ou talvez você prefira ficar aí e explicar para essa nova polícia privatizada e fortemente armada o motivo de ter invadido a delegacia. Está bem. O fragmento do robô-aranha que você encontrou tem um módulo de GPS via satélite que ficou enviando a posição dele para uma estação específica. E a caça ao tesouro continua. Vamos, sem corpo mole. Estou enviando as coordenadas da estação. Quem é essa criatura? Eu acho que uma porta é mais inteligente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí